e fala família que curte renda extra nós estamos numa semana que intensiva com renda extras aí que você fala família que curte renda extra nós estamos aí uma semana intensiva só com possibilidade de você fazer uma renda extra com jogos de celular tá você vai fazer uns trocados apenas jogando portanto se você gosta desse tipo de renda extra não quer perder nenhum vídeo já confere aí se você está inscrito no canal da família bom como de costume a gente não vai enrolar muito já vamos girar até o ponto já vamos mostrar aí prova de pagamento mostrando que este joguinho está pagando aí corretamente o link para você acessar o jogo e baixar eu vou deixar aqui embaixo fixado no primeiro comentário esse link vai levar você lá para o blog da família lá no blog da família eu explico eu consigo explicar para vocês aí de forma mais detalhada sem deixar o vídeo muito longo como funciona o joguinho e lá vai estar escrito assim bem logo no comecinho tá baix grátis é ali que você vai precisar clicar para poder baixar esse joguinho que eu vou apresentar aqui para vocês tá bom bom aqui aqui tá tela tá quando vocês é instalarem um aplicativo não vai ser essa tela aqui tá é porque eu já tô com ele instalado aí a mais ou menos alguns dias tá então não vai ser essa tela que você vai visualizar vai ter ele é 33 casinhas só tá e o restante do terreno aí você vai precisar construir bom galera antes de começar a mostrar o jogo aqui como você vai jogar é um jogo bem simples com várias instruções aqui é as instruções são em português tá então é bem simples de você entender e eu preciso passar algumas observações importantes principalmente para quem tá chegando agora aqui no meu canal são aquelas observações que eu não me canso de falar tá são observações aí de segurança e organização tá é muito interessante que antes de você começar a fazer renda extra com esses aplicativos de joguinho que você crie um e-mail específico para você fazer renda extra usando aí apenas o celular vai ser um e-mail que você vai cadastrar para fazer renda extra aqui na internet tá lembrando que esse e-mail deve ser o mesmo e-mail que você vai cadastrar lá na conta do PayPal para você poder receber o pagamento porque isso porque a maioria dos sites esses joguinhos aqui de celular também pagam aí através do PayPal ou do PegBank tá e alguns aí também já pagam através do Pix bom outra dica que outra informação que eu gosto sempre de passar é que esse tipo de renda extra não é sustentável não fique pensando aí que você vai enriquecer só fazendo esse tipo de renda extra tá você vai ganhar sim uns trocados enquanto você se diverte aqui no canal da família tem várias outras ideias para você aumentar a renda da sua família de forma efetiva e também lá no Instagram eu mostro aí na pele para vocês como a minha família aí está criando mais cinco fontes de renda para poder aí chegar uma velhice mais tranquilo então então já acompanha a gente por lá também bora aí pro jogo bom vou dar uma aproximada aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem tá acho que tá um pouco distante mas o objetivo principal desse jogo é que você vá construindo aí casas e terreno isso aqui tá e vai alugando preferencialmente para essa galerinha que tá aqui em cima que são patrocinadores tá bom aqui quando fica essa casinha com cifrão é para você alugar tá então então você clica aqui aluguel você pode clicar para uma você pode alugar para uma pessoa aqui em específico para um prato patrocinador ou para uma pessoa que não seja patrocinadora ou então você pode clicar aqui e alugar tudo para uma pessoa só ou para o caso vai ficar só para os patrocinadores quando você clica ali com apenas um botão você vai e aluga para todo mundo você pode ver ó que fica um cronômetro ali embaixo tá vendo que fica um cronômetro aqui quando terminar você vai e recebe ali o valor que você deve receber tá você completa a missão ali de alugar para o patrocinador no caso aqui ó tá vendo que tem uma média escrito 150 reais é para você gastar sua moeda aqui em cima pode ver que vai diminuir e tá vendo aqui que já completou você vai lá e recebe outra moeda eu sugiro que você não faça isso tá que você deixa ele completar vou alugar para esse aqui eu sugiro que você deixe ele completar o tempo normal dele tá olhando aqui em cima tá você vai ver que tem quatro reais e sessenta centavos ali de dinheiro não é esse aqui não é o valor verdadeiro que você vai sacar tá esse aqui de acordo com o nível que você está aqui no caso eu tô no nível 2 quem tá no nível do 1 ao 10 tá tem direito de sacar um por cento do valor que tá ali então deixa eu mostrar aqui para vocês clica aqui ó você vem aqui para você entender como funciona o sistema de saco desse jogo você clica ali no e vai aparecer aqui ó aumentar proporção aumentar proporção aí você vai ver aqui ó quanto maior o nível maior a taxa de retirada então se você tá ali até o nível 9 ali né nível 1 até o nível 9 a taxa de de retirada 1 por cento a partir do nível 10 aumenta aí para 5 por cento e assim sucessivamente tá que você consegue ter essa visão você pode ver aqui ó que eu tenho saldo de quatro e sessenta e a possibilidade que eu posso retirar aí é de cinco centavos tá a forma de pagamento é o pegue bem que tá o mínimo o saque mínimo para você fazer aqui é de 10 centavos tá por isso que eu não vou conseguir sacar agora porque eu preciso ter no mínimo 10 centavos para poder sacar né eu fiz o saco da outra vez acabei ficando sem dinheiro aí o valor mínimo para realizar o saque agora é de 10 centavos então tem continuar trabalhando duro para conseguir realizar o saque bom além de você ganhar dinheiro aqui ó recolher as moedas novamente para poder alugar né e eu consegui dinheiro além de você conseguir o dinheiro completando ali alugando as casas tá você também consegue aí assistir no vídeo vai realizando pesquisas você consegue ganhar o seu trocado assim também tá outra forma de você ganhar dinheiro aqui é você realizando algumas tarefinhas tá por exemplo se você baixar um jogo você vai ganhar ali 60 centavos assistir anúncios 500 assista mais anúncios e receba benefícios também é uma forma de você ganhar dinheiro que eu hoje eu vou ganhar 40 centavos vão assistir esse aqui assistir um vídeo para receber benefícios E como vocês viram aí é plenamente possível você fazer os trocados jogando tá mostrei aqui para vocês mais um aplicativo que você consegue fazer isso mas é sempre importante aí você considerar entender que a gente gente precisa investir em uma renda extra aí que possa trazer benefícios para a gente no longo prazo tá aprender novas habilidades investir em conhecimento é sempre a chave para gente aí é conquistar nossos objetivos e ter um futuro aí um pouco mais próspero né a família que recomenda né para quem quer aí investir investir em conhecimento a família recomenda o curso Método Mães em Home Office é esse curso que tá aparecendo aí na tela para vocês tá é um curso aí com mais de 100 aulas gravadas tá mensalmente ocorrem lives tira dúvidas e como funciona aí o curso né ele mostra para vocês né apresentado para vocês aí um passo a passo um curso completo perfeito para quem é iniciante começar a fazer renda extra aqui na internet tá ele começa a ir ensinando aos alunos conceitos básicos de como você pode ganhar dinheiro online e como o celular pode ser uma ferramenta poderosa para você conseguir isso tá depois vai avançando aí tá os primeiros módulos já mostram aí como você pode realizar ter ganhos de forma express né o módulo que eles chamam de ganhos express depois ele mostra aí que é possível você ganhar com pesquisas remuneradas ela traz aí uma estratégia de uma especialista aí da área e mostra para vocês que é que é possível você sim ganhar com essas pesquisas outro módulo importante desse curso é um módulo que trata aí de como é possível fazer renda extra com tarefas e também com projetos bom quem quiser saber um pouquinho melhor bom quem quiser conhecer o curso um pouco melhor tirar alguma dúvida com relação o curso pode me chamar lá no whatsapp tá eu vou deixar aqui o link para vocês conversarem comigo no whatsapp aqui também fixado no primeiro comentário quem me chamar no whatsapp e porventura adquirir o curso comigo já ganha dois bônus aí exclusivo que a família só oferece para quem compra o curso com a gente tá bom o vídeo não é esse espero que vocês tenham gostado até a próxima família